Presta atenção, você pode estar prejudicando a vida útil do seu smartphone fazendo isso. Olá, seu bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rival Play Tech. E no vídeo de hoje você vai descobrir algumas maneiras erradas de carregar o seu aparelho de celular e principalmente como fazer da maneira certa. Inclusive, o terceiro ponto que eu vou comentar nesse vídeo aqui, 80% das pessoas fazem errado e prejudicam drasticamente a vida útil da bateria do aparelho. Bom, então se você quer garantir a qualidade, a segurança da sua bateria para ela durar bastante tempo e também a sua bateria, a sua carga durar bastante tempo também, então assista esse vídeo até o final para você ver essas dicas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não perde tempo. Já deixa aqui o seu joinha para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Clique em inscrever-se e marque o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos e novidades sobre tecnologia que estão por vir. Você sempre quis aprender programação, mas não sabe por onde começar? Eu quero te mostrar o treinamento Pacote Full Stack, que é um curso completo para se tornar um programador mais do que completo. Nesse curso você aprende todas as tecnologias, Python, HTML, Node.js, Flutter, entre várias outras tecnologias. Com um único curso você aprende absolutamente tudo o que você precisa para ser um programador full stack. Ou seja, você sozinho vai ser capaz de criar aplicativos e softwares completos. Aproveita que tem um desconto exclusivo para você que é inscrito aqui do canal, então confere aí no primeiro link na descrição do vídeo. Mas corre, porque é por tempo limitado. Muitos mitos foram criados sobre esse universo da bateria como carregar os smartphones, principalmente por conta do modelo de bateria que os aparelhos celulares de antigamente utilizavam. Mas será que esses mitos são verdadeiros e ainda funcionam? Será que você está carregando o seu celular de forma errada até hoje sem saber? Então vamos descobrir. O primeiro grande erro que as pessoas cometem é na escolha do carregador. Pois bem, muitas pessoas não sabem disso, porém existe sim um carregador ideal para cada aparelho celular. Mas afinal de contas, como você descobre qual é o carregador ideal? É bem simples. Todo aparelho vem com uma bateria específica e geralmente os carregadores de fábrica vêm com a voltagem específica, que é o ideal para aquele dispositivo. Você pode conferir diretamente no carregador ou até mesmo no manual de instruções ali. E basicamente são dois pontos que você deve se atentar. O primeiro é a voltagem e o segundo é a amperagem. Para ter uma boa carga sem prejudicar a vida útil do aparelho, o ideal é que tenha a voltagem e a amperagem igual ou superior ao que vem de fábrica. Com uma carga inferior, o carregamento não vai ter uma potência compatível, o que vai gerar instabilidade na transferência de cargas. Além disso, é importante prestar atenção ali com aqueles carregadores piratas ali do Paraguai, porque mesmo tendo a voltagem e amperagem recomendadas, devido aos componentes serem ali de baixíssimo custo e qualidade duvidosa, podem comprometer também a estabilidade de transferência de carga, podendo assim prejudicar a vida útil do seu celular. O segundo erro que as pessoas cometem, e esse é o mais comum que você pode imaginar, é carregar o celular através da porta USB. Seja do seu computador, notebook ou até as portas USBs aí que você usa no seu carro. Tá, mas o que há de errado nisso? Não vejo nada demais. Bom, acabamos de falar da estabilidade de transferência de carga. Pois bem, como esses dispositivos não são criados com essa função em específico, eles não conseguem manter uma estabilidade a ponto de carregar o celular com qualidade. Por isso, se você já tentou carregar o seu aparelho através dessas portas USB, você percebeu que demora muito mais que o normal. Faz o teste aí, demora muito mais. É muito mais lento. Se você prestar atenção, parece até que descarrega mais rápido, não é? Então, comenta aqui se você já percebeu isso. O fato é, o carregador do celular sempre vai ser a melhor opção para fazer a transferência de carga. Justamente porque eles servem como um estabilizador de carga, mantendo a frequência de transferência de dados e assim garantindo um carregamento seguro e rápido. O terceiro erro que eu vou mostrar para você, esse sim, 80% das pessoas fazem errado e eu vou provar para você. Bom, brincadeira, eu não posso comprovar isso, mas quando falar aqui você vai concordar comigo. Mas antes de falarmos sobre isso, se você gostou do conteúdo até aqui, bom, por que não se inscrever? Se inscreve aqui. Eu sempre posto vídeos sobre essas coisas, então clica aqui em inscrever-se, clique em curtir também para você receber aí notificações, o YouTube recomendar mais vídeos aqui do canal. O terceiro grande erro épico, muito comum, sabe quando você está querendo resolver alguma coisa ali no celular, alguma coisa importante, e quando você se dá conta, a bateria já está quase acabando? O que você faz? Deixa carregar para depois pegar o aparelho, ou deixa ele conectado no carregador e continua usando? Se você respondeu que carrega e continua usando, você não está sozinho. Muitas pessoas fazem isso, porém é um grande erro. Dessa lista, esse é o principal erro que pode prejudicar a vida útil do seu aparelho, por um motivo bem simples. Todos os componentes do celular são sensíveis. Quando você usa ele, ao mesmo tempo que carrega, gera um superaquecimento no aparelho. Pode prestar atenção que ele sempre fica quente quando você está mexendo e carregando ele continuamente. Esse superaquecimento pode prejudicar a vida útil do seu aparelho e, em alguns casos, até queimar alguns componentes importantes, levando a um prejuízo ainda maior. Inclusive, é por esse motivo de superaquecimento que vemos casos aí de aparelhos que explodem ou pegam fogo ali do nada. É bom, é por mau uso, tá? É devido a isso. Ou seja, usar aparelho enquanto está na tomada, além de trazer prejuízos financeiros por conta de reduzir a longevidade da sua bateria, ainda é extremamente perigoso e pode trazer prejuízo para a sua vida. Literalmente, tá? Outro ponto que não é recomendado usar o celular na tomada é que o conector do aparelho é muito sensível. E quando você manuseia o dispositivo com o cabo nele, vai friccionar e esse tipo de atrito rompe o cabo ou até a entrada do conector. Bom, por último, mas não menos importante, é o tempo de duração das cargas. Esse tema gera algumas polêmicas, porque como agora as baterias são de lítio, teoricamente não sofrem com vícios como antigamente. Porém, tem algo que acredito que ainda sirva, que é o tempo de duração da carga. Bom, um bom conselho é você carregar o seu celular até ele completar 80%, evitando ali deixar ele carregar totalmente até 100%. E o mesmo vale ali para o oposto, né? Que seria evitar e deixar ele descarregar completamente, deixar ele descarregar até desligar ou algo assim. Sempre que ele tiver com a bateria ali próximo de 15%, 20%, já coloque ele para carregar. Resumindo, você sempre vai manter ele carregado com carga acima de 20% e sempre inferior a 80%. Eu sei que isso já é um caso mais extremo, porque a maioria das pessoas não vai fazer isso. Eu acho também que não é tão necessário assim. A maioria das pessoas deixa ali o celular carregando a noite inteira na tomada. Bom, tá tudo bem, entre aspas, não tá tudo bem, mas você não precisa ser tão rígido assim. Mas se você quiser mesmo a saúde da sua bateria em perfeito estado, que ela dure muito mais aí, aí sim você tem que se atentar a esses pequenos detalhes. E não deixar ele plugado a noite toda ali no carregador. Agora, se você já sabe aí como carregar o seu celular de maneira correta, como você pode fazer para a sua bateria durar 10 vezes mais? Eu fiz um vídeo para você ver como minha bateria dura 10 vezes mais depois que eu descobri sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa aqui o que você faz para a sua bateria ter uma boa qualidade, ou então o que você faz de errado, o que dessa lista que você já conhece, já faz de correto e o que você faz de errado também. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler com certeza. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Verifica se você está inscrito e também se o seu sininho de notificação está ativado. Forte abraço, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!